E aí, meus consagrados e consagradas? Estamos saindo agora pra fazer uma viagenzinha no nosso C4 Cactus Shine Pack 2020. E aí, Mozi? E aí que meu carro é lindo. Fico vendo os comentários se você tá falando mal do meu carro. Meu carro é lindo e muito bom. Eu andei ouvindo aí a boca miúda que o pessoal tá comentando demais sobre a nossa escolha. Muitas pessoas criticando a gente por ter comprado um Citroën. Inclusive, até a pessoa vai na loja que eu gravo. E comenta, nossa, mas como o Xanão foi escolher um Citroën? Como assim? Meu consagrado, fala amor. O que você tá achando desse Citroën? Não, primeiro que o carro não era pra ser do Xanão, né? O carro do Xanão é mais é o Fusion, né? Eu tive poder de escolha, então eu também tenho poder de escolha e queria um Citroën. Eu já tive Citroën, já tive Peugeot e eu gosto. Pois é, meus consagrados. Eu tive a felicidade de encontrar uma esposa linda e lasanheira ainda, que gosta de carro francês. Aí já era, né? E também porque é como no orçamento, né? Se eu pudesse escolher a GLA, eu escolheria a GLA, né? Mas pelo custo-benefício, cara, era a melhor escolha que tinha. Por quê? Porque é um carro novo, bom de ano, 2020. É turbo, 1.6 turbo, 173 cavalos no etanóis. Tem seis airbags, tem controle de estabilidade, controle de tração. Muito bem equipado, tem até alerta de pré-colisão com frenagem automática pra evitar a batida. Em Goiânia não tinha nada nesse aspecto até R$ 95 mil. Tinha Honda HR-V, mas HR-V é fraco. E caro. E caro. Tem Kicks, eu gosto do Kicks. A gente também gosta. Só que o Kicks não tem motor. A gente precisava de um carro com motorzão. Tem o Hyundai Creta 2.0, que eu acho ele bom. Só que também o preço já passa muito. Eu não acho o Creta bonito. É, a gente tem um pouco de preconceito com o Creta. Não sei os novos agora, né? Mas assim, os que eu olhei, eu não gostei, gente. Bem. Então assim, acabou que no fim das contas foi o C4 Cactus mesmo. Porque era o que encaixava tudinho nas nossas necessidades. E aí o financiamento, caro também, né? Financiamento. Sim. Muito caro. Não, vamos comprar a Vista até tantos mil. Ela só apareceu o C4 Cactus. O Shine Pack, o top, turbo, branco também, do jeito que a Isadora queria. Com teto preto. Com teto preto. Ela já achava o carro bonito, então fechou. E vou falar, principalmente assim, para as minhas consagradas ou para o consagrado que está ajudando a esposa a comprar um carro, eu senti bem mais confiança. A gente já falou, já falei várias vezes aqui que eu tenho, tinha esse medo de dirigir, não tenho essa confiança. Claro que confiança demais na direção não é muito bom, né? Com certeza. É certo de confiança. Mas para quem tem medo, receio de ficar dirigindo, principalmente na cidade grande igual a Goiânia, que eu acho Goiânia grande, né? Porque eu vim do interior, minha cidade tem 25 mil habitantes, ele me passa mais confiança. Por exemplo, eu estou numa rotatória, eu posso ir sem medo do carro não conseguir passar tempo. O carro é automático, é seguro, é turbo. Então, assim, quando eu estava andando no Etios, depois que vendeu o C3, né? Eu não sentia essa confiança, porque o carro era manual. Às vezes eu ficava com medo, desesperada ali, porque o sinal abre. Às vezes o carro não vai, né? Porque a pessoa bota a primeira marcha, o carro apaga. Dá um desespero. Não, esse carro me passa confiança. Então, eu estou andando muito mais aqui em Goiânia. Eu fui, eu não tinha coragem de ir lá em Aparecida sozinha essa semana, eu fui tranquilamente, sem ter crise de medo, assim, de dirigir. E o bom é que ele é compacto, né? Ele é mais compacto, ele é menorzinho. Ele cabe em todo lugar. É, cabe em todo lugar. É claro que tem um ponto negativo de que se a sua família for grande, não presta. Por quê? O espaço interno não é bom e o porta-malas é pequeno, né? Hoje quase enchemos o porta-malas já. Não, nós enchemos o porta-malas. Encheu, né? Encheu. O porta-malas desse carro não é bom. O espaço interno, na minha opinião, não é bom. Mas pra gente que não tem filho, né? Pra gente fica tranquilo. Pra gente não tem problema. Mas assim, pra cidade, o fato dele ser bem compacto, pequeno, auxilia muito, principalmente a Isadora. O Fusion, quando eu estou aqui no centro de Goiânia, eu já caço logo esses estacionamentos e dou para o manobrista, eu falo, se vira. Porque eu não dou conta de ficar fazendo baliza no Fusion, não. É, eu falo pra Isadora que é mais seguro um carro mais grande. Porque carro grande as pessoas respeitam, tá? Infelizmente é assim. Quando o carro é grande, a pessoa respeita o seu espaço. Mas quando o carro é pequeno, a pessoa faz o quê? Invade o seu espaço. Quando eu dirijo o Fusion, ninguém me fecha. Todo mundo respeita meu espaço. Eu prefiro muito mais dirigir o Fusion na cidade. Por quê? Porque é por causa desse respeito que as pessoas têm. Não sei por quê. Só porque o carro é grande, né? Desde só, mulher. É. Mas tem isso também. No frigirinho dos ovos, eu gosto demais de dirigir esse carro na cidade. Por causa disso também. A agilidade dele. Ele é rápido nas arrancadas. Sai rápido. Ele é altinho, tá? O fato de ser altinho é até bacana na cidade. Eu estou começando a gostar disso. Compacto, cabe qualquer vaga. E tem o consumo também, né? Que é melhor que o do Fusion. Na gasolina. Na gasolina. É melhor do que o Fusion. No etanol, eles fazem a mesma coisa. Só que o etanol é mais barato, né? O Fusion faz 5,5 no etanol. Esse carro está fazendo 6 no etanol na cidade. Eu achei que o etanol, ele deu uma bebida, viu? É. Esse THP, eu acho que ele anda melhor com gasolina mesmo. Agora nós começamos a usar só gasolina aditivada. Igual no Fusion. Até porque o preço da gasolina abaixou, né? Aí eu falei, não, vamos usar só gasolina no C4 Cactus agora. E assim, para mim está sendo uma ótima experiência com o carrinho. Estou gostando bastante. Tem os seus pontos negativos, né? Vamos falar isso em outro vídeo. Mas assim, o que eu mais gosto dele é o fato das pessoas não darem muita... O pessoal ficar menosprezando ele. Aí você dá o pé e o bicho vai embora. Não! Pô, fica para trás. Fica muito para trás. Ele é muito forte. Inclusive, esse pezinho pesado aqui, ó. Você já estava... Não, eu fiz anteontem. Estava danando comigo. Por que você sai desse jeito? Fala, porque eu posso sair desse jeito. Não, porque assim... Abriu o sinal, ela já pula na frente. Já pula lá na frente. Aí o sinal lá da frente está fechado. E aí ela continua acelerando e freia em cima do sinal. É muito apressada, credo. Eu não. Como que é? Eu dirigi no fúzio? Não, me dá agonia, gente. Parece que ele anda 20 por hora o tempo inteiro. Ele vai devagarzinho. Tranquilo. Eu falo, não. Ele vem devagarzinho, porque o sinal está perto de abrir. Aí ele vai devagarzinho, porque o sinal vai abrir. E ele continuar nesse ritmo que ele está. Não. Você veio me seguindo um dia, não foi? Foi. Ele falou, eu não sabia o caminho, né? Aí ele falou, não, vem atrás de mim, né? Nossa senhora. Que vontade de ultrapassar. Não devo ciência. Mas o certo é andar devagar. Não corram. Não corram. Não tem para que correr na cidade, gente. Ainda mais em Goiânia, que todos os semáforos estão dessincronizados. Mas não é que eu corro. Eu ando tipo 40. Será que eu estou no pneu fácil, hein? Mas é que a gente já está entrando na GO. Acabou de entrar na GO, tá, gente? Mas enfim, a Isadora é meio apressada. Eu tenho esse defeito. Mas é porque eu dirijo igual o primo que eu tenho. Eu aprendi a dirigir com ele. Ele é igualzinho. O Leonardo é igualzinho. Não tem muita paciência. Dirijo assim também, ó, o cabo com o bração. Uma mão só. Na parte de cima, você já fala para a Isadora. É nas laterais, nas extremidades do volante que dirige. Coloca a mão nas extremidades do volante. É uma mão no volante e uma mão no... Como chama? No carinho. Ai, meu Deus. Não, aqui onde muda de marcha... No câmbio. Mas é câmbio automático. Não precisa ficar mexendo. Não, mas agora eu não ponho a mão nele. Mas eu fico com a mão no volante. Mas você gosta de dirigir com a mão no câmbio, então? Boa. Você tá falando besteira, né? Tô não. Tô te perguntando. Na boa. Não, não tá. Você tá falando besteira. Mas a gente tá falando só coisa boa. Então, uma coisinha que eu queria falar. Ahn. Desse carro para as consagradas. Visão feminina também. A visibilidade dele é boa, mas o retrovisor dele me atrapalha. Ele dá um ponto cego muito grande. O retrovisor, né? Aham. O retrovisor é meio grande. Quando eu quero... Deixa eu virar para vocês verem. Aqui, ó. Por exemplo, quando eu tô numa rotatória, porque eu coloco o volante, o banco muito alto. E aí ele me atrapalha um pouco. Então, você tem que deixar o banco um pouquinho mais baixo para você ter uma visibilidade melhor aqui embaixo. Porque se você ficar muito alto, esse aqui te atrapalha. Assim, é uma coisa que eu percebi, né? Mas como o Xenon, você percebeu isso que você também te atrapalha? Atrapalha. Ah, não. Então, mas então não atrapalha. Então é normal, porque o banco fica baixo. Você usa o banco baixo? É, eu uso o banco lá embaixo. Então, de todo jeito. É um ponto negativo. Uma coisa que eu gostei muito, falando de banco, é a amplitude do ajuste do banco, do motorista. Dá para deixar ele muito alto e muito baixo, igual agora. Dá para deixar ele bem baixo mesmo. O volante também tem ajuste de profundidade, né? O ajuste dele é muito bom, né? Só não é elétrico. E nem tem memória de banco, porque o fúsel deixa a gente meio mal acostumado. Mas pelo menos deixava presencial. É, deixava presencial. Deixava presencial, não é coisa que a gente gosta muito. Aí nós compramos esse carro para ser o meu, de pegar a estrada, para ir trabalhar e usar na cidade. Mas eu fui já duas vezes. Duas vezes que eu fui? Duas vezes para Piracanjuba. Para Piracanjuba nele. É, e não supera o fúsel, gente. É difícil. Quando você tem um carro assim, então entre os dois, eu tenho preferido ir para Piracanjuba no fúsel. Eu ainda prefiro. Agora a gente está indo nesse, porque de Piracanjuba nós vamos para a fazenda. Mas se não, a gente estaria no fúsel, né? Com certeza, porque o fúsel é... Porque não tem como ganhar do fúsel na estrada. O carro é muito confortável. O isolamento acústico dele, a estabilidade, o conforto. É, fora de base. Parece que nem te cansa. Nem cansa, né? Chega em casa, você não está com aquele cansaço. É. De quando você tem 1.0 manual. Você chega cansado com dor no braço. Aquece, tem aquecedor no banco, dá uma aquecida na bunda, nas costas. Tem resfrio na bunda também. Então assim, é muito confortável. Quando eu tinha meu Peugeotzinho 206, eu andava quase 400 quilômetros por semana. No Peugeotzinho 1.4, 8 quilômetros, tá? Nunca deixou a Isadora na mão. Manualzinho, nunca me deixou na mão. Nunca me deixou na mão. Uma vez ele estragou o ar-condicionado, estava sujo, né? Não é que estragou, como é que faz? Dupiu o negócio? Não, os contatos, a parte eletrônica lá, estava toda... Estava estragada com o tempo, corroeu. Ficou... Ele era bem antiguinho. Ficou ruim, ficou... Não sei o nome. Oxidou, sabe? Aí arrumou. Mas dentro disso, eu fiquei uma semana andando esses 400 quilômetros com ele sem ar-condicionado. E o bichinho era bom, viu? Gente, eu conto desse carro. Eu vejo... Toda vez que eu vejo um 206 preto na rua, eu fico olhando a placa pra ver se não é o meu. O primeiro carro é o primeiro carro. E aí eu tenho vontade. Se você tá assistindo, comprou o Peugeot 216 do Xenão, por favor, me avise. Zela bem do meu nenenzinho. Eu vendi ele, ele tava bem, tava bonitinho. Nossa, tava demais. Funcionava tudo, direção, ar... Por que a gente vendeu alguém pra lá? Você lembra da pessoa? Pra quem? É. Ah, na loja, não lembro, não. Não sei o que a gente vendeu por 9 mil. Ah, ele voltou pra Pony, não foi? Não, eu vendi lá dentro. Vendeu lá dentro? É. Ah, tá. Consegui nem. Vendeu por 9 mil. Parece que foi ele. Parece que foi. Só que a gente gastou, né? Gastou com ar-condicionado, a gente gastou... Tá fazendo umas melhorias no interior dele, na interna, né? Gastou com troca de óleo, troca de filtro de ar. O cara tinha... O antigo dono tinha colocado um filtro de ar de Corsa 1.0 no Peugeot. Aí, aí depois reclama que é bomba, né? Coloca o filtro de ar desse tamanzinho de carro 1.0 no carro 1.4. Não dá, né, bicho? O filtro de ar tava criando bicho já. De tão velho que era. Então, assim, eu fiz tudo naquele carro. Tudo que tinha pra fazer. Quem pegou ele... Todo carro que a gente vende, não é puxando saco, não. Mas todo carro a gente entrega melhor. Todo carro a gente entrega muito bem. Todo carro que você comprar do Xenon... O Xenon não vende carro, né? Muita gente acha que você vende. Não, não vende. Não vende o carro. Mas os que são nossos, assim, você pode comprar. Igual esse aqui. Esse aqui, quem comprar vai pegar ele melhor. Mas depois das melhorias que nós fizemos... Não, se o cara comprar ele no prazo de 5 anos, né? Dentro de 5 anos ainda, ele vai comprar um carro que tem PPF na frente toda, na parte frontal. PPF frontal. Vai comprar um carro que tem... Um som kit de duas vias muito bom. Uma subwoofer escondida no... Escondida no... No step, né? Não, o carro que tá com várias... Ah, isso é um filme lindo. Isso é um filme muito bom que bloqueia a ação do sol, que é bonito. Não, a gente deixa o carro... Todo carro a gente pega ele de um jeito que entrega melhor. O Fusel agora também. Eu vou fazer PPF frontal nele. Vou revitalizar todos os bancos do Fusel. Vou fazer um kit... Vou fazer também um projeto de som do Fusel. Porque o som desse carro tá humilhando do Fusel, desse naipo. Vou pintar as rodas de novo do Fusel, porque eu sou ralador de rodas. Quem comprar o Fusel vai também comprar o carro? Vai. Melhor. Só que não vai vender agora não, né? Não. Vai vender só quando eu comprar... Eu mostrei pra você. Vai ser lasanha master. Eu mostrei pra Isadora. Um A7. Audi A7 2012. Branco. Loucura total. Eu achei ele bonito. Olha o outro, um Audizinho passando. Esse é um A5, ó. Na sua esquerda. Já vi o A5, acho ele lindo. Não, esse é um S5. Melhor ainda. Não, eu acho o A5 bonito. Mas o A7 é lasanha, né? Tem jeito. Mas um A5 pode ser. Um A5 também. Só que o A5 é 2.0. Turco. Eu quero no mínimo uns 6 cilindros. O A7 é V6. Super charge de novo demais. V6 é mais que quando é turco? Depende. Um 2.0 turbo tem potência de V6. Agora se for um V6 turbo, aí tem potência de V8. Depende se tem turbo, depende se tem super charge. Muitas vezes depende do projeto também. Tem muito carro 2.0 aí que se for um motor antigo... Se for um 2.0 moderno, é mais potente que um 6 cilindros atual. Por exemplo, o Polo. O Polo Z1.0 sem turbo atualmente. Tem quase 90 cavalos de potência. Quase 90 cavalos de potência. Sendo que o 1.0 de 20 anos atrás tinha 60, tinha 70 cavalos. Então ele tá mais potente. É, os carros vão ficando mais potentes com tecnologias melhores empregadas. Agora, se você joga um turbo da vida, aí o salto é muito maior. É tipo trapaça. Mas enfim, a gente parou de falar de ser 4K que você tava... Ah, sim. A gente é muito aleatório. O pessoal gosta do... É, o que eu gosto desse papo. Aí, papo sobre carro. Gente, você se encontra o Xenoco. Vou falar com ele de carro e... Ixi, mano. Vai embora. Vai embora. É bom demais falar de carro. Até eu agora gosto de falar de carro. Eu vejo o carro. Eu fico apaixonada. Tava no semáforo ontem. Arrancadinha aqui, arrancadinha aqui. Vai ter um sem, ó. Vai ter um sem. É, bicho. 120. Deixa todo mundo pra trás. Mas ele é bom. Ele é bom de arrancada. Ele corre. Ele tá no modo econômico, viu? No modo econômico, ele ficou um pouco mais manso. Tem o modo esporte também. O quê? Eu tô caçando um negócio até agora. O restaurante das cabaninhas. Tem um restaurante das cabaninhas aqui em Goiânia que eu quero ir. Chegou esse restaurante. Dizem que é de Brasília. Chama Trust. 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 Vamos ver se é bom mesmo ou só é restaurante pra tirar foto, né? É. Mas a comida é boa. Vou tentar agendar pra gente lá no final de semana que vem. E vou gravar pro canal Casal Xenão. Então quem quiser assistir, já vai lá no canal Casal Xenão e se inscreva. Que eu vou alimentar aquele canal agora. Vamos fazer um vídeo depois falando as tatuagens do Xenão. Fiz quatro tatuagens. Nossa, é mesmo? E ele não tatuou o Xenão. Eu falei pra você, tem que tatuar o Xenão. Mas o Xenão vai vir no local especial. Vai vir na bunda, não. Brincadeira. Eu peço peixe, teve. O que você pensou? No local especial. Vendo peixe? Hã? O peixe? Sei lá, uai. Não, eu sei que você vai tatuar. Ele vai tatuar no peito. Na minhoca? Na minhoca, não. Você vai tatuar no peito. É porque ele tá fazendo depilação lá, laser. Não, não explana não. Ah, não pode contar. Não explana não, pessoal. Gente, vocês não falem isso. O pessoal vai duvidar da minha masculinidade. Ah, hoje em dia um monte de homem faz isso. Muito melhor. Mas enfim, eu não tô curtindo fazer depilação, laser. Quando terminar de fazer, eu vou fazer no peito. Vou colocar Xenão no peito. Xenão. Xenão, meus consagrados. Então é isso aí, meus consagrados. Chega de conversa mole. A Xenosa tá adorando o C4 Cactus. Eu, Xenão, tô gostando. Eu achei que foi uma escolha justa. Queria outro? Queria. Sim, eu queria mesmo a Q3. Na minha singela opinião. Quem é uma mãe de Rover? Queria uma GLA? É, mas assim, eu acho que tá bom, né amor? Tá ótimo. E principalmente o que importa é que a Xenosa, a esposa, tá amando. Gente, eu não tenho essas coisas não. Eu, igual eu falei pra vocês, eu tive uma 206 e eu chorei de alegria com a conquista do meu 206. Então, é um dia de cada vez. Uma vitória de cada vez tem que ser comemorada. E esse carro, pra mim, ter esse carro é uma vitória. E não tem jeito, cara. É só de ter um carro já é uma vitória. A gente fala isso, mas só de ter, a gente é muito grato só de ter um carro, só da Isadora estar feliz com o carro insegura. Isso pra mim já é tudo, né amor? É assim. Só de ter um, cara, só de ter um carro é sensacional. Imagina dois, pô, ter dois carros. Hoje em dia no Brasil, cara, é aquele jeito, tem os seus pontos positivos, tem os seus pontos negativos. Mas até agora os pontos positivos estão superando os negativos. Aí também, 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 também. E olha que às vezes eu até prefiro dirigir ele na cidade. Eu pego ele e deixo o grupo de caroneiro. E olha que eu não fazia isso em outros casos não ainda. Verdade. Toda a mãe dava, não, dirige aí. Dirige aí, que eu não tava querendo dirigir. Agora não, agora eu prefiro dirigir, porque aí não mudam. A minha posição do banco e eu levo ele, pronto, e dirijo meu carrinho. Então é isso aí, meus consagrados. Que o Xenão ilumine a vida de vocês. 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 Legenda Adriana Zanotto